E no vídeo de hoje provavelmente vai ser o maior vlog desse canal, mano Porque vai ser finalmente o chá de panela Ou chá de casa nova, como vocês dizem, né? Eu falo chá de panela, mano, todo errado, mas é isso Vamos começar de atualização, mano No último vídeo vocês viram que a gente achou aquela chacra lá Não é uma das melhores, mas foi o que a gente achou Então vai ser muito útil pra esse evento A gente vai, sei lá, vai ficar bem à vontade lá O lugar é bem espaçoso, vocês viram E véi, peraí que a gente demorou pra achar isso daí, mano E véi, a gente procurou, procurou, procurou Ah, é queixada, de novo E todas as chacras que a gente tava encontrando, mano Tava no valor de 1.200 ou mais, né? Por apenas 6 horas ou 7 horas Esse daqui o cara deixou por 650 Pra ficar das de 1 hora até as 10 da noite, entendeu? Então ficou bem mais em conta esse valor aqui Então vamos lá, mano Mais uma dificuldade que a gente encontrou quando foi Tá puxa, deixa eu te acerto aqui Tá muito é Oi, 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 oi Tá bom agora Mais uma coisa, mano A maior dificuldade da gente encontrar um lugar pra lugar foi o quê? Agendamento, véi Todos os lugares que a gente encontrava Que era aqui perto Ou que era mais bonitinho Já tava agendado pra esse domingo Pra domingo que vem E pro outro domingo Então, tipo, tava complicado de encontrar, mano Tava todos agendados E além disso o valor, mano Um mês, mil reais, mil e cento Tava muito caro, mano Muito caro mesmo Pra vocês não terem ideia Eu tava pensando no começo Em fazer tipo assim, olha Salgados e cachorro quente Só que o que acontece, mano? Salgados e cachorro quente Eu acho que ia ficar um pouquinho simples, né? Tipo, pra galera aí Chegar lá só salgadinho e salgadinho e cachorro quente Aí eu conversei com a gente Conversei com o pai dela Conversei com a minha prima Com a Ivana E vocês também deram a dica, né, mano? Então a gente resolveu fazer Eles me deram uma ideia De fazer tipo um churrasco Pra ficar um negócio mais bonitinho Churrasco, arroz, refrigerante E também, pra subrimeira A gente vai fazer três pudim Então no vídeo de hoje Vocês vão acompanhar o quê? A gente indo atrás de todo esse rolê A gente fazendo os pudim A gente procurando aquele negócio De organização temático Pra chá de panela Sabe o que é o negócio temático? Esse negócio temático aqui, ó Com balão, com negocinho assim, olha Tipo com esse negócio decorativo De chá de panela, não De chá de casa nova, né? Vamos lá, mano A Jane tá me ajudando A procurar também esse negócio Pra fazer o chá de panela Esse negocinho, esses templatezinhos Véi, ela tá encontrando Muita dificuldade Por quê? O que acontece? Todos que ela procura, mano Também já estão Com agendamento lotado Ou não fazem pra amanhã Porque tá muito em cima Já vai ser amanhã Amanhã a gente vai chegar lá Eu acho que 11 horas Ou meio-dia A gente vai ver Vai chegar 11 ou meio-dia lá Pra organizar tudo Pra uma hora começar o evento Aí uma hora começa Vai ficar até umas 5 horas Porque eu acho que nem todo mundo Vai ficar até 10 horas Vai ficar até umas 5 horas E é isso, mano Eu nunca tinha visto Homem fazer isso Negócio de chá de casa nova, mano Nunca, eu nunca tinha visto Se tem homens aí que fazem isso Bem-vindos ao clube Eu tô fazendo isso Organizando Pedir pra gente me ajudar A gente tá me ajudando muito A organizar tudo isso Porque se eu fosse fazer sozinho, mano Eu ia ficar um negócio Cês sabem Bem complicado, né? Que eu não tenho muita ideia Do que fazer Mais uma coisa que eu sei Meu Deus, que gaguejado Eu sei que você vai perguntar Ai, e por que que tu alugua No teu apartamento? Porque tu pediu padinha Alugar no dela Que tem salão de festa Porque você vai alugar lá Véi, a gente tentou, mano Aqui no apartamento Eu vou mostrar pra vocês Esse é o salão de festa Ali do lado da piscina Ali é a quadra E bem aqui no meio É o salão de festa Só o que que acontece, mano? É, mano Estão esperando o alvorado bombeiro Que o bombeiro vai vir aqui Na construção Ver se tá tudo ok Pra ele poder liberar Pra fazer o evento, entendeu? E aqui eles cobram 50 reais Só de taxa, mano Pra alugar Ou seja, é muito baratinho Ia compensar muito Ao invés de eu pagar 650 ou 1.200 Eu ia pagar 50 reais O da Jane também é 50 reais Só que o que que acontece O da Jane A gente procurou pra esse domingo Outro domingo Outro domingo E tudo agendado também, mano O pessoal só inventa De fazer evento no domingo Mas graças a Deus Apareceu esse senhorzinho Casal de senhor e senhora E liberaram esse cantinho Lá pra nós fazer Só como que tá ficando ali Você é mano Do chá de panela, velho Chá de panela De casa nova do Elie Olha como é que tá ficando, velho Todo mundo já tá levando alguma coisa Olha, jarra Tem uma par de coisa aqui Que eu coloquei aqui, olha Que a Jane organizou também, ó Jogo de pratos Processador de alimentos Então todo mundo tá escolhendo um Pra levar amanhã no domingo Tá bom? Aí, velho Tá quase tudo completo, mano Quase tudo completo Pra compensar as coisas Que eles tão levando Que eu tô muito feliz, velho Vocês tem noção Que tipo, eles vão levar tudo Quase tudo pra mim Tipo, o básico Pra mim já sobreviver aqui E ficar de boa Porque eu vou mostrar aqui pra vocês Atualização Tenho esse escopo Que eu ganhei da minha prima Dois pratos Duas panelas E um sono Inclusive Eu tenho que lavar isso aqui Que eu vou levar pra vocês Antes da Jane chegar Pra gente poder ir lá Correr atrás dos trens Então eu tenho essa panela aqui Essas duas na verdade, olha A frigideira A panela Esse prato E esse prato aqui Saúde Vocês viram Minhas coisas Eles tão muito básicas Aqui eu vou me dar quase tudo Vou me dar um monte de coisa Que já Eu tava até falando no grupo Que vai ter um pedacinho deles Aqui na minha casa, né De cada um que tá ajudando Que vai dar alguma coisinha Então eu quero fazer um negócio Da hora pra eles também, mano Já que eles vão tirar o tempinho deles Pra comprar uma coisa lá Escolheram comprar uma coisa pra mim Fazer um negócio da hora Com churrasquinho Com um lugar legal Com piscina Pra isso ficar de boa Então é isso, mano Tô muito feliz Tô ganhando quase tudo aqui Vocês tão vendo Então isso vai me adiantar muita coisa E vou economizar pra comprar Um guarda-roupa top pra mim Também Também Mas isso é futuramente Tô juntando dinheiro pra isso ainda Pra esse evento Então é isso, mano Agora eu vou dar uma geral Aqui nessa piscina Acertou Ô piscina Meu Deus do céu Vou dar um grau aí nessa pia E é isso, mano Tudo um brinco Agora só esperar a Dini Cascavel chegar Pra nós ir lá, mano E tomara que a gente consiga achar Esse negócio pra ficar lá Eu tô muito na expectativa Pra achar esse nichozinho Que coloca lá atrás, mano De decoração De chá de panela O chá de casenol Vai tomar que a gente consiga encontrar Hoje ainda Porque tá muito perto, mano Já é amanhã Então eu tenho grande chance De tá tudo fechado Então se Deus quiser Vamos achar E olha quem acabou de chegar, mano Dini Cascavel Calma, bebinha Abrido Me conta uma novidade Oxi, cadê ela? Que isso? Me conta uma novidade, por favor Uma coisa boa Gente, consegui por 100 reais Calma, não acredito Não, mas 100 reais é sem esse Calma, tá rosa assim Mas nós vamos dar um jeito É, nós vamos alterar 100 reais é sem esse bichinho rosa Esse bichinho branco Aí com esse bichinho branco aqui Com esse móvel branco Fica 150 Tá foda Tô me entendida Nossa, eu pesquisei Então tu tava tudo 1.500 1.100, 1.800 Não é uma menina, é, menina? Eu tô me entendida Uma menina, é mulher Que sabe o que quer Toda de casa Só que aí, ó Eu pedi pra ela Tirar esse negocinho rosa Aí botar um jardim verde, entendeu? Caraca, então E embala um verde também Mano, ela conseguiu o mais difícil Que a gente tava procurando Um tempão, um tempão O outro falou ótimo 150 Sim, mano, 150 O que a gente tava achando aqui Era de 800, 700 Tinha até de 600, né? Graças a Deus que deu errado Porque a gente pegou esse mais barato Ela conseguiu, né? Não foi nem a gente Valeu, velho Menina, vai sair O cheque panela vai sair Eu vou virar uma menina, mulher Que sabe o que quer É, velho Toma de casa Ai, doente Vai atrás do espeto Espeto, refrigerante Decoração pra colocar na mesa A gente vai ter mais Tem que comprar um faldo de refri Um faldo de refri Água, suco Então é isso, toca aí Não, não Não, então Come na oração Porque ela conseguiu A decoração pra colocar lá Cadê a decoração? Qual é a decoração aí? A decoração é assim Aí dança Aí rebola Aí faz isso Aí faz isso aqui Ela quer fazer um desse aqui Com marshmallow Ela vai me emprestar O liquidificador dela Só pra fazer isso aqui É igual esse aqui Então ela vai me emprestar As panelas dela Por enquanto Pra fazer isso aqui Pra deixar bem enfeitadinho Não vai tá nada Com florzinha Esses negocinhos de menina não Vai ser mais masculino É Ó, tipo assim, ó O fetilho Nós vamos comprar verde Isso Vou comprar um azul Pra ficar bem masculino Mano, eu vou contar Foi ainda agora, gente Eu nunca vi homem Fazer um chá de panela Nunca tô me sentindo Uma menina, a mulher Que sabe o que quer Bicha, que é isso, mulher Agora imagina A gente amanhã Quando for buscar o negócio Lá e a mulher fala assim É pra tu Mas eu quero que ela Só pra tu Macho Balu Imagina, ela olhando pra mim Falando isso É bicha É isso É Recapitulando vocês Agora a gente tá indo Buscar os espetos Sobre o arroz E o vinagrete Eu conversei com o pai dela Meu sobrinho Ele vai fazer pra nós Pra nós não ficarmos Sobrecarregados, né Então a gente vai atrás de tudo E eles vão fazer O arroz, o vinagrete Mas o negocinho lá pra levar, né Mano, e você não faz ideia Do perrengue Que é correr atrás de tudo isso Sem carro, mano A gente já tá papo de 15 dias Meu Deus, a gente tá chorando A gente tá até chorando Eu não tô chorando Eu não tô chorando Não para, mano Eu só preciso Vai dar certo Vai dar certo Vai dar certo Você tá com o seu carrinho Dando um rolezinho Resolvendo os B.O. Né, não? É Mas é isso, mano Infelizmente aconteceu Esse negócio aí Ninguém tava preparado Esperado Ô, preparado Porque aconteceu No carrinho dela, né Mas graças a Deus Já tá resolvendo Ela ficou meio insegura De falar pra vocês Ela já explicou tudo No vídeo Ficou meio que insegura Mas é isso Até pelo choque Do acontecimento, né, mano Mas vai dar certo É aqui, mano Vamos ver onde é que tá agora Porque é o seguinte Vou explicar pra vocês O que é que acontece O pai da Jane já veio aqui Adiantou Pediu os espetos E encomendou A gente vai chegar aqui Vai só pegar os espetos Que é o Pra fazer o churrasco, né Vamos só pegar e pagar Então é isso Vamos ver lá Para ver se a reserva mesmo É aqui nesse lugar Mãe, já deixou separada Pra gente já Sabe como o pai dela falou Aí o pai dela falou Tem que vai vir Alguém filmando Aí a mulher falou Que vinha nós filmando Mentira, velho Pai, Henrique, mano Vocês acham que dá, velho Carregar tudo isso E mais os refrigerantes Que vamos comprar E só andando de Uber Pra cima e pra baixo Complicado E olha quanto que deu aqui, mano Deu duzentos e... Duzentos e quarenta e... Duzentos e quarenta e quatro Não, duzentos e setenta e quatro Só de espetinho aqui, mano Tem cento e vinte espetos Pra lá Pra galera toda lá comer Eu não falei pra vocês Mas vai mais ou menos Umas trinta pessoas Ou seja É pra deixar um clima Bem de boa e tal Tem piscina Vai ter churrasco E mais uma coisa A gente quando a gente Foi pra planejar fazer isso E a maioria dos pessoal Falando que tinha que fazer Alguma coisa bem simples Pra mim poder lucrar Tipo assim Pra compensar o que eles iam levar O negócio, né Pra compensar o dinheiro Que ele tá pegando Só que se eu for me ligar nisso Eu não vou dar um conforto Pra eles ilegal E eu não vou fazer quase nada, mano Entendeu? Então vamos focar no... Em comemoração Vamos pensar que é comemoração Eles vão levar um presente pra mim E vamos comemorar essa conquista Porque se eu for pensar em No que eu tô gastando, véi Ué, nem... É... É três e rin dentro da... Da culpa de gelo Que eu tô deixando O Uber que a gente veio Olha só Vou dar cinco estrelas Pra esse Uber No carro zerado Incrível Aí olha aqui o carro A janela não tava fechando direito Tava toda quebrada Olha, a janela não abre Quebrada Viu o carro todo sujinho Aí ele tava conversando com a gente Lá no Uber Aí ele tava falando assim Eu não entendo Por que o pessoal faz Não me lembro Que estrela Não, é outra coisa Ele foi legal Pra gente boa Ele foi legal Gente boa Só que ele falava O negócio é porque assim Ele tava dirigindo O seu cinto de segurança Foi muito perigoso Era perigoso demais O pessoal anda com a gente Mano, não tava entendendo Eu falei assim Ah, eu não entendo Que o povo anda comigo Ninguém me dá cinco estrelas Aí ele falou assim Me dá cinco estrelas lá, por favor Aí eu com certeza Me dá cinco estrelas Vou mudar Cinco estrelas pra ele Mas é isso, mano O bichinho tá trabalhando Tá lá ralando Mãe de foto aqui Olha Olha aqui, olha Ela tá tirando Mãe de foto Esperando o Uber Ela tá postando Tudo nos stories Mãe de foto Mãe de foto Qual é a musiquinha? Mãe de foto Olha só Chegada é a pena Da bichinha Olha lá Olha onde ela tá lá Sozinha Coitada Eu não estou suportando mais Eu não estou suportando mais Olha o dinheiro Correria, né? Correria, bebê Travessa, travessa, travessa Corre, que lá vem o caminhão Corre, que lá vem o caminhão Corre, que lá vem o caminhão Vamos lá Você não sou o Uber É, vamos lá Abri a porta Poder entrar Partindo Descensa Chegamos aqui, mano Agora é só botar isso aqui no freezer Do pai da Dianfini Pronto Olha os pitbull Calma, pitbull E aí, ô gente, tudo bom? É que a churrasquinha Deu bom, deu bom Eita, sono do diacho Vamos guardar aqui no frigo Robacho, no freezers Prontinho, as cartas tudo aí, ó Está aqui guardadas Só para parar também Partiu E aí Agora a gente está indo comprar lá Meu hiperfesto O resto dos ingredientes Material, plástico E aí E aí Tem alguma coisa para falar para vocês, mano O que acontece Sobre o pudim Eu conversei com a Rosana E ela deu um conselho Eita, bagateira Tu viu? Quase bate Quase o acidente Eu gravei tudo Quase bate, eu vi Deu me livre São doido Ele jogou fiscal Foi Ainda que é só atualizar aquele rapidão A gente começou com a Rosana O que é que ela aconselhou a gente? Não façam pudim Por quê? Vai ser quatro horas passar o pudim E para a gente fazer três Vai ser quatro, quatro, oito, oito, nove, dez Doze horas você está fazendo pudim Vai demorar, entendeu? Ela já tem quase a gente Está cago Aí o que é que ela falou? Ela aconselhou a gente Compram uma melancia grandona E compram também o que mais? Sorvete Sorvete Então a gente vai dar isso de sobremesa, mano E uma frutinha Então é isso Agora a gente chegou aqui No hiperfesto E vamos lá comprar os descartáveis, né, mano? E algum balãozinho para enfeitar a mesa Não é isso? Então toca lá Vrai Vocês lembram lá da foto que eu mostrei para vocês? A gente tem que colocar isso aqui Dentro do liquidificador Que ela vai enfeitar a família Isso O liquidificador dela, né? Não tem nem um verdinho, né? Se tivesse verdinho Porque aí É verdade Esse aqui, olha Aí nós pegamos esses dois Estaca aqui dentro E botamos lá assim Isso Vamos pegar esses dois aqui em casa Verdade Vamos ver De panela Por que que eu vou colocar de panela? Mano, eu tô errando todo o vídeo Falando chá de panela E vocês falam que é chá de quê? Chá de casa nova Vocês falam que é chá de casa nova Mas pra mim é chá de panela Então eu vou colocar chá de panela, né? Vai ficar bom E aí Se inscreva. 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 E amanhã vai ajudar muito, mano, vai ajudar muito pra gente levar tudo isso lá pra chácara. E também o pastor Igor vai vir também pra ajudar a levar pra chácara. Ou seja, vai ter dois carros. O do pai dela que vai emprestar pra nós e o do pastor Igor. Então é isso, né? Então é só. Então é só... Então é só... Então é só... Vamos lá. Vamos lá... Vamos lá. sem apartamento é porque o apartamento dela lá do outro lado tá em reforma, aí tá sem apartamento e agora sem carro, que não pegou o carro ainda, é um super rinque do pobre, viu? esperando o Uber, chega o Uber, chega o Uber, chega o Uber, mano, o Uber tava três minutos, agora tá seis, ele tá parado, ele tá parado, dê glória a Deus, porque pelo menos estamos com vida, com saúde, com fé, Eita glória, chegamos aqui, olha o carrinho do sobrinho, esse é o carro, não, eu tô focando aqui nessa máquina aqui, vermelha, eita, vocês viram aí, ó, abaixou, vai levantar, vai levantar, eita bagateira, que caiu o top, rebaixadinho, hein, e aí, carrinho top, hein, quase que eu me, hein, escorreu uma barba aqui da minha boca quando o carro rebaixou, e aí, sobrinho, E aí, beleza? Tudo bem? Vamos aí, estamos no prato na... Na máquina, é? É. É isso aí. Chavinha do carro do sobrinho tá aqui já. Olha o sobrinho. Obrigado. Carrão dele, lindo. A máquina dele. Tchau, Rosana. Agora vamos ver esse aqui, ó, Celtinha. Celtinha, vamos de Celtinha, Celtinha do som. Acabou a saga do Uber. Acabou a saga do Uber. Cinto colocado e só vamos agora. Eita, glória, eita, glória. Acabou! O Uber não vai ver mais nosso dinheiro, o Uber. Eita, glória, eita, glória. Vimos na casa da bonita, né? Nós não vamos poder entrar porque o carro do pai dela não tem etiquetinha pra entrar, né? Que tem um sensor lá que ele identifica e entra. Então é isso, vamos ter que estacionar aqui fora. Aproveitaram que a gente tá aqui, mano. Vou mostrar pra vocês também lá o apartamentozinho dela pra vocês verem como é que tá a reforma, né? Bom, como é que tá o andamento das coisas. Quer dizer, como já adiantou muita coisa, os pedreiros tão muito rápido, né? E é isso, mano. Vai dar bom, vai dar bom. Hora da verdade, hora de ver como tá aqui dentro. Tá bocha, mano. Olha como é que tá, já tiraram foi tudo, velho. Quando eles tiraram aquela porta que tinha aqui, já tiraram. Olha só, adiantou muita coisa, velho. O quartinho dela aqui, onde tá os trem dela, né? Então, ó, ó, pra fazer esse enfeitezinho de panela. Vou dar só esse panela da gente aqui. Foi ideia dela, vem fazer esses enfeites aqui. E o do liquidificador vai ser assim, ó, desse jeito aqui. Vai botar os marshmallows que a gente comprou. Os que a gente comprou. Então vamos organizar tudo agora, pra manhã de manhã. Mas não tem muito trabalho, é só levar pra lá em grau, né? Alguns momentos depois... Como a alegria de pobre é bem pequenininha, né? Olha aqui, ó. Agora ligou, né? Não. Nossa, desligou. Não tá ligando, gente, o carro. Não tá ligando, mano, o carro. Vai descer o carro. O que eu vou fazer, mano? Vou colocar umas pedras aqui, pro carro não ir pra frente, né? Pra poder ver se eu consigo fazer o trem ligar. Vai ligar em nome de Jesus. Não é possível, não. Tá amarrado. Agora vai dar certo, ele vai descer o carro. Meu Deus. Oi, prima. Prima. Pergunta do Evan, se ele pode socorrer nós, a gasolina do carro. Acabou aqui. Mano, tu pode socorrer a gente aqui. Acabou a gasolina. A gente tava acompanhando os trem, né? E acabou a gasolina. A gente nem percebeu do pai do carro da Jane. Só acontece isso, B.O. com a gente. Aqui na frente do condomínio da Jane. Nós já iam embora pra levar os trem e acabou. O que acontece, mano? Eu liguei pro pai da Jane, mostrei vídeo do que tava acontecendo. E ele me falou que foi gasolina. Que provavelmente foi gasolina que acabou. O que você colocou também, né? É. Por que que isso só acontece com nós? Nós só cagados de urubu, hein, mano? Cara, eu só quero tomar banho. Eu tô azedo, eu tô com... E eu quero cagar, mano. Eu tô com o rego suado, velho. A merda tá saindo aqui, ela tá pinicando, bateu na poesinha. Quero sair. Só que não dá, mano. O cocô tá quase pra sair correndo. Tá bom, não entre detalhes, tá? Ele tá quase pra sair correndo. E agora, velho? Mano, vocês tão ouvindo o pé ringue aí, mano? Eu liguei pro amigo meu pra ver se ele vem socorrer nós. Ele falou que vai ver se a mãe dele tem um carote. Se ela tiver, ele vai trazer pra socorrer nós. É bom que quando eu te pegar meu carro, eu vou comprar o carote. Vou comprar tudo que tiver pra comprar. Nada em vão. Tudo eles são. Deixa pra eu rar. Vocês entenderam. Que dia sofrido foi esse? Nós tá andando demais, mano. Já deu, já. Bora descansar. Sofrendo na mão dos ubs, sofrendo de castigo. O que acontece? Vamos ter que ir andando lá no posto. Ver se os caras tem pra vender lá um carote desse. E a gente aproveita e já compra a gasolina também. Não é isso, bebê? Partiu andando agora. Olha como eu tô arrepiado, mãe, com vontade de cagar. Eu diria que a mãe só tá um pedido aí. Ó, agar a boca. A gente falou junto. Não tá escrito tanto que a gente tá com vontade de cagar. A gente falou junto. Foi. Estamos conectados até nisso, não tem cagar. Eu não quero banhar. Eu juro, eu quero só banhar e cagar, só isso. A gente vai perguntar, ó. Fiquei. Tá salgado, tá nada. Quanto, 17? Nós só precisamos. 17 pontos. Pronto, mano. Estamos salvos, né, velho? Conseguimos o galão e agora só encheu de gasolina. Quase. Acontece, mano. A gente conseguiu, encheu. Agora a gente precisa de uma garrafa pra poder cortar e colocar ela num tanquezinho pra poder botar a gasolina, entendeu? É isso. Segura aí. Segura aí. Por que você tá encheu essa garrafa agora, hein? É, bota e borrou. Cheirinho, cheirinho de gasolina. E aí, mano? Tá despevendo, tô brincando. Sai fora. Ele foi ver se acha lá uma garrafa, mano. Vai salvar muito nós se ele conseguir achar lá. E aí, gente, tá forte, né? Mas quer arrepentado agora. Ele não quer beber aqui, ó. Ele conseguiu uma garrafinha pra nós e agora ele vai cortar. Nossa, esse bicho salvou nossa noite hoje, mano. Salvou mesmo. Conseguiu a garrafa, abasteceu, ainda conseguiu a garrafinha vazia pra colocar no tanque. Conseguimos tudo, mano. A garrafa, a garrafinha que ele cortou. Agora é só abastecer o carro. E cadê? Meu Deus, menino! Vamos lá, né? Vamos abrir aqui. Vou tentar, né? Colocar aqui esse trem pra ver se vai. Pera aí. Colocar de pouquinho em pouquinho. Tá indo, gente. Tá dando certo agora. Mano, se depois dessa gasolina aqui o carro não ligar, aí só Deus sabe. Só Jesus na causa. Agora é a hora da verdade, saber se deu certo ou não. Seja o que Deus quiser, amém. Por favor, que liga esse carro em nome de Jesus. Quero só ver. Em nome de Pai, pelo Espírito Santo. Vai. E vai. Era gasolina. Era gasolina mesmo. Meu filho, menino. Entra aí, entra. Vamos, vamos, vamos. Tio, casa que eu quero cagar. E tu também, né? Partiu. Vamos cagar pra si, bebê. Gente. Do jeito que nós estamos com cagar, tu vai cagar no banheiro ou cagar no banheiro. Menino. É segredo nosso. Os segredos fazem saber nós. Ela caga não ou caga o nosso. Vamos cobrar as mãos. Ele não sabe nem cobrir. Eu vou dar as mãos no telefone e na mão pela outra. Crede ali. Deu certo, amor. Cuidado com ele atrás. Meu Deus, calma, calma, calma. Deu certo, menino. Agora vamos pra segunda missão, que é conversar com os porteiros pra ele liberar o carro pra entrar, né? É. Se Deus quiser, vão liberar. Então deixa eu lá conversar com ele. Rápidex. E a péssima é boa. Ai, meu Deus, fale. A péssima é que só dá pra entrar se tiver com o negócio do adesivo, essa rizeira aqui. Mas não tem adesivo. E a boa é que pelo menos tem um monte de carro aqui fora, né? Ninguém vai querer roubar. Não, se essa é a boa. É a boa. Tem um monte de carro, ninguém vai querer roubar a sala do teu pai. Em nome de Jesus, Deus vai proteger esse carrinho até amanhã. Ela não liberou não, vai, te juro. Falei que o cara assim, por favor, libera só hoje, mano, que eu tô no carro dele. Aí ele falou assim, não, não tem como, infelizmente, só se pegar o adesivo. O que tu viu com o adesivo? Aí o adesivo é só na administração, aí adivinha? A administração fecha às seis horas da tarde. Ou seja, deu ruim. Então é isso, mano, o carro é travado. Agora vamos organizar o que tem pra organizar lá. Com nós. Olha o tanto de coisa aqui, ó. Olha o tanto de coisa, mano. Acho que é fácil ficar sem carro. Ah, a pessoa não quer passar, a pessoa não quer vir namorando, vai. Cheguei o mantu das coisas aqui. Olha o tanto de coisa que tem, gente. Muito bem, gente. Olha, no chão, aqui em cima, olha. Os refurantes. Ela tá exibu. Derreteu já. Ah, não. Só amoleceu, na verdade. Eu não estou suportando mais. Vamos logo botar isso. Coloca aqui em cima, não? É, vamos ver. Caiu os refris e coloca tudo embaixo. Não deu. Ai, meu Deus, é bom. Vamos colocar aqui e os refris vamos colocar nessa parte aqui. Deixa eu só dar uma limpada aqui. Vamos botar aqui. É isso. Isso tudo tem que ficar bem geladinho pra amanhã. Por caramba. Eita. É um desastre. Olha o tanto de refri. Meu Deus. Ainda tem suco, né? A água. Vixe, a água. Vamos botar aqui. Cadê o suco? Agora o suco. Nossa, mano. Não deu muito mole, Jamie. O sorvete, mano. Pois é. Serve na pressa também, né? É. Tá aí, olha. O tanto, gente. Refrigerante aqui. Tem mais... Vixe, não tem isso aqui, Jamie. A melancia. Tem que estar gerado com a mão. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar isso aqui do lado de fora. E vou tentar encaixar ela bem aqui. Isso não vai passar. Aí vamos deixar o suco. Deixar aquele aqui. Olha, esse bem aqui. Tem um espaço aqui, né? Se eu não me engano. É, acho que deve ter. Ó, tem um espaço aqui, ó. Vou botar o suco aqui. Tem mais, tem mais. Acho que sim. A água tá aqui. Tirar isso daqui. Só acompanhando aí. Vamos deixar a melancia aqui. E a água? Pronto, deu certinho. Esse suco. Aqui, ó. Era meu. Era meu. Vou deixar aqui. Meu Deus, aqui. Pronto, fechou. Então é isso, né? Vamos fazer um tour aqui pra vocês. O suco. Suco. Como é que abre ali? É aqui, ó. Suco aqui dentro. Evigerantes. Evigerantes aqui. Aqui a melancia e a água. E aqui em cima. Ixi, não fechou, gente. Mentira. Sobe ela mais um pouco. Calma, deixa eu ver. O que é que aquilo tá deixando? É a melancia. É o refrigerante. Vou ter que tirar isso aí pra poder fechar. Meu Deus. Meu Deus. Vai virando, transforma a minha geladeira. Calma. Deixa eu pegar isso aqui. Vou botar onde? Aqui, ó. Não, mas faz o teste pra ver se tá fechando. É, ó aqui, ó. Se liga. Vou deixar bem aqui embaixo. Ó, vou deixar aqui embaixo os negocinhos pra poder liberar os passos daqui. Vamos ver se ela fechou. Agora eu vou deixar. Fechou. Tá lá baixo, tá lá baixo. Agora vamos pra cá, vamos pra cá. Isso daqui e aquilo ali a gente vai organizar só amanhã, mano. Tá muito tarde e a gente tem que descansar, né? Que nós é de fé. Então é isso. Amanhã cedo nós acordamos e metemos a misto. Esse foi o vídeo, mano. Os preparativos do chá de panela. Ou chá de casa nova, como vocês falam. Pra mim é chá de panela. Mas é isso, mano. Deu tudo certo. Conseguiram comprar tudo. Deixa eu só atualizar vocês antes de finalizar o vídeo. O pai da Jenny, ele vai fazer o arroz, o vinagrete e a macaxeira. Que a Jenny chama de barroco. Ele vai ficar responsável por isso. Ele vai fazer isso. A minha prima e o Evandro vão fazer o feijão tropeiro. E eu e a Jenny tiramos um dia pra correr atrás dessas coisas mais simples aqui. Que é descartável. Mais simples. Mas vocês viram os perrinhos que a gente passou, né? Então, e a Jenny... Hoje vai mais de 10 uber. Mais de 10 uber ou 10 uber. E a Jenny passou o percurso todinha aí. Se jogando, né? Com ódio por causa dos uber. E mais uma coisa. A Jenny conseguiu aquele... Qual é o nome daquilo que coloca atrás? É tipo um tema de evento? Ela conseguiu um tema de evento. Baratinho. De 150 aqui. E a gente fala... Ele é pede que eu falo como todos nós. É. Atualizando vocês é isso. Então, basicamente, amanhã vai ser só pegar tudo isso, botar dentro do carro e ir pra lá e organizar tudo. Porque já tá tudo gelando aqui, ó. Refrigerante. A melancia vai ser cortada lá na hora. Porque a mulher do pai da Jenny vai cortar tudinho. É. Então é isso. Então eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E não se esqueça. Eu e a Jenny, a gente tem uma caixa postal conjunta. Se vocês quiserem mandar algum presentinho pra gente, tá aqui a nossa caixa postal. Podem mandar pra mim ou pra Jenny. Então é isso. Deixa o like, comentem. E é isso. Um beijão.